Então galera, eu tô passando aqui de vídeo pra eu falar que tipo no comecinho assim no vídeo quando eu tava com a bicicleta O áudio do teclado, o teclado ficou fazendo muito barulho, entendeu? Mas quando eu pego o caminhão, esse barulho acaba, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo e fica com o vídeo Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kaique Z, seja bem-vindo pra mais um vídeo no canal de vídeo galera Já vou pedir um pra você deixar o seu like, se você ganha no canal, seja bem-vindo ao canal Kaique Z Se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza galera? Hoje eu tô com o vídeo bem top meu de uma nova série aí para o canal, né galera? O nome da série vai ser Jeterraça Andres, Vida Real, Moçambique, né galera? E hoje no primeiro episódio vou tá indo lá comprar uma moto aí Acabei jogando um pouquinho, ou uma bicicleta, né? Porque não tá dando pra jogar aqui sem moto ou sem bicicleta Vou tá indo lá comprar, espero que esteja a moto de 4 mil reais, né? Porque eu tô andando na bicicleta aqui que eu peguei ali na... Acho que foi bem ali na rodoviária, sei lá mano o nome daquilo Vou tá indo aqui, nossa é bom que tem gente pra caralho Vai largar só um pouquinho só, o cara afundou o carro forte dele Tá indo aqui mano Tá comprando uma moto ou um carro galera Tá comprando uma moto ou um carro Chega aqui, pressiona a Y, dependendo, né? Tem que ver Tem que ver Veículo, casa Coisas Terrestres Vamos ver aqui Eu quero uma moto A chance Ai, ela é 9 mil, pion Cê é louco, 9 contos Tô pegando uma bicicleta Não é o jeito Tô pegando uma bicicleta mesmo, pion Só pra mim tá andando aqui galera Porque o baguí tá foda Dá uma lambreta Quanto que é uma lambreta? 7 mil, nossa, tudo caro aqui velho Cara pra caralho velho, cara pra caralho É mesmo, eu não tenho uma casa Fiquei errado Tem um retardado ali buzinando, olha Tô doente mental mesmo Dá uma lambreta, deixa eu ver a bicicleta Bicicleta Tá pegando essa daqui Mil contos Não, eu vou tá pegando uma bicicleta Tá mais da hora Tô aqui, 3 horas aqui escolhendo Terrestres Tô pegando uma bicicleta Tá da oida Doida, doida mesmo Doida do rolê Aqui, ó Isso daqui, ó 1.500 Beleza, comprei Ó, vou comprar uma bicicleta galera Foi o meu episódio Comprei uma bicicleta Agora vou tá indo lá no Na um monte de vez que eu vou tá indo Vou tá indo lá na agência de novo Pra mim tá pegando o meu emprego E tá indo lá na Lá do lugar do meu emprego Que é o HQ Acho que é o HQ Mano, uma bike aí Eu comprei uma bike galera O primeiro episódio Comprei foi uma bike Foi uma moto Porque eu não tinha dinheiro, né É 9.000 reais uma moto Chegando lá galera Acho que eu vou tá dando um corte Pro vídeo não ficar tão longo Vou tá pegando só o emprego lá Pra você estar vendo É bom que eu vou ter A bicicleta o tempo inteiro, né Acho que quando eu sair do server Vai Bem-vindo Kaique Zé Concessionário Eu tava lendo ali o chat ali Amor que os caras não vão conseguir Roubar minha bike Uh Ai, ai Pronto Chegamos aqui no estilo Chegamos no estilo aqui Já vamos entrar aqui na Linha de emprego Vai tá uma briga aqui dentro Quer ver? Ah não Só tem um cara Então eu vou pegar aqui T Barra Prof Prof Na Profissões Tá pegando um emprego Transporte Petroleiro Ok Bora tá indo lá Pra H Aqui lá Mano Vou tá indo na minha bike Bike nova Chegando lá galera Eu vou tá dando um corte Até chegar lá Beleza? Então quando eu chegar lá Eu volto Beleza? Então já volto Então galera Voltando aqui Mano Cheguei aqui Tá mal lag Velho Por causa que tem muita gente Perto mano E minha bike tá rosa Não sei porquê Os caras pintou de rosa Os caras conseguiam subir Em cima dela e pintar de rosa Mas de boa Eu vou tá pegando Uma emprego aqui Os caras me trollou Velho Porque pintou minha bike de rosa E tal Tá virando aqui ó De boas Guardar minha motinha aqui Minha moto Minha bike aqui Galera Ele tá pegando um emprego Barra Barra Trabalhar Pronto Pronto Peguei minha profissão Daqui a pouco Eu vou ter que voltar aqui Galera Pra mim tá pegando Minha bicicleta de volta Eu dei uma Tipo uma aceleradinha De vídeo aí galera Eu não dei um corte Oxi Isso daqui é gasolina Ah Visse que era gasolina Porque gasolina Eu só tinha 12 litros Só Eu tenho que recarregar Tem um 92 litros De diesel De boas 92 litros Agora eu vou tá recarregando Aqui velho Pra não tá ganhando dinheiro A carga que eu vou tá pegando É de 1400 reais Galera Tem que arrecar Recarregar Recarregar Aqui Vou ter que recarregar Aqui Mano é o dinheiro Tipo dá um dinheiro Bastante Já velho Tipo Ih Vai ter que esperar Mano tá um lag velho Que tem muita gente Escrever errado Coloquei 2R Carregar Ai viado Escrevi da barra velho Barra carregar Pronto Agora aqui ó 1400 Não tem carga Mais cara velho O máximo é 1400 Tá indo lá Entregar essa carga Mano é um pouquinho longe Galera Não sei se eu vou tá dando um corte No vídeo Pra não ficar logo Ou se não Acho que nós gastamos 4 minutinhos Já deu 9 horas da noite Eu acho Já Não 4 minutos Pra 9 horas Caralho Bati ali no cone Indestrutível Dois episódios Mano Episódio Já comprei uma bicicleta E já tô fazendo Trampo aqui Já Fazendo Trampo aqui De boas Isso Muito obrigado A ele Batendo A minha Nos meus caminhões Batendo Meu caminhão Esse cara É bom Esse sim Sabe Pilotar a moto Você viu Batendo Meu caminhão O caminhão Tava quase Tava reto assim Tava quase parado Chegando ali Eu vou ter que pagar O pedágio Talvez Eu já vou dar o comando Aqui Barra Pagar Pedágio Pronto Parei Ah mano O cara Prendeu ali Não tem problema Não Eu pago Pra vocês Tudo isso Pra não pagar 30 reais Puta que parei Tudo isso Pra não pagar 30 reais Isso Vou ter que pagar De novo 30 reais Porque o boca aberta Deixou Uma Ferrari De boa Paguei 60 reais Dessa vez No pedágio Agora eu vou estar Comprando sem parar Atropelar esse trouxa Deu uma atropeladinha Nele Só de leve Deixou o carro Parado lá Boca aberta Deixou o carro lá Foi tentar Furar o pedágio Deixou o carro Parado lá Eu atropelei Mano De boa Então eu vou estar Dando uma atropeladinha No vídeo Aí beleza Eu não sei Vem Eu vim pelo pior lugar 106 por hora Vem e no morrer Tem um radar Então Chegando Eu vou estar Dando uma reduzida Radarzinho De 90 por hora Chegando aqui Já vou reduzir Já Aí ó O R apareceu Já Ih Radarzinho Quase Véio Passei Quase Passei 95 por hora Só que eu dei Aquela freada Brusca Aí Deu De boa Espero que esse vídeo Saia bacana Galera Porque eu já gravei As treinetas Às vezes Já Eu tô cansado Véio Daqui a última tentativa Se não gravar Não existe Tem um avião Guardado ali O cara guardou O avião dele Aí Dá uma carona Pra ele Bora parça Aí Tomar no pão Então Eu quis ser gentil Mas o cara não fiz E essa azul Tá vermelha Galera Porque eu tô usando Tipo um anti-lag Aqui Pra não ficar muito lag Pra tirar o lag Beleza Então Tá um pouquinho Sem lag O programa ajudou bastante Vou botar aí No reto Tá virando aqui Porque eu não sou Um cara Fora dali Mano Eu já tô manchendo Bastante Já Primeira Quase Tipo É o primeiro dia Que eu tô jogando Esse jogo Tô manchendo Bastante Já Essa carinha Daqui a pouco Mano Pra pegar A outra Carga Minerador Tem que ser Nível 10 E os caras Vai me trollar No mínimo Olha Então Os caras De moto Mas eles estão Atrás de carro Forte Deve estar Atrás de carro Forte Pra ele roubar Só que Esse cara Carro forte Deve estar Uma fuga Eles estão Vindo atrás Mas se eles colar Aqui do lado Eu vou jogar Lisonje Vou jogar Lisonje Eu tô aqui Fazendo Um bagulho Mão suave E os caras Vim zoar O bagulho Eu vou dar Um denunciar Nesse De leves Eu tô dando O denunciar Ele se ele zoar Tem muita gente Vindo ali atrás Muito Muita mesmo Aqui dá uma despistada Né mano É ó Já o peijar Só falta mais uma experiência Pra me tá Umpando pro level 3 Né Mano Eu vou tá Juntando 9 mil Pra me tá comprando A moto lá O carro forte Tá deixando ele passar De boas mesmo E quando eu comprar Uma moto Agora aqui Eu vou tá colocando Um mod aí De uma moto Uma XRE Pra combinar Aqui no jogo Pra deixar bem Chave mesmo Não sei se vai Dar muito lag Né Mas Acho que não dá Muito lag Não Dá uma fechada Você teve Ah mano Pra que isso Filha da puta Fechou mano Eu vou dar Uma fechada Né Mas desisti mano Aí tá vendo Um outro Tá vendo Aqui pro canto Nossa O cara de moto Tá vendo Na contramão Ai velho Ai 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 Quase 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 Fodeu Quase Fodeu Rodei Ali Outro Cara Chegando Aí Ó Eu tenho Como dar Licencinha Aí Muito Obrigado Foi Certo Ô Veador Barra Descarregar Aí Pronto Então Eu vou estar Encerrando o vídeo Por aqui Consegui R$ 1.400 Beleza Então Vou estar Encerrando o vídeo Por aqui Se você gostou Deixa que ir Lai Que você quer No canal Seja bem-vindo No canal Que quiser Se inscrever No canal Pra perder Meu vídeo Beleza Então Se você gostou Já sabe Né Tchau